Shopto, 4 anos, dando um cutback, meu irmão, dando um cutback nas coisas, vira aí 180 na prancha, uá! Natural World, fica na Duplo Pinheiro, 384, loja 9, sábado e domingo, das 9 da manhã até as 6 da tarde pra você comprar na Galeria Borba Gato, Santo Amaro. Luiz da Natural World, vendendo barato mesmo pra você, atenção, comprou muito, acaba ganhando mochila, o negócio é ver, conferir. Dá uma sacada aqui nos sapatos de camurça consolado em crepe importado, quanto tá saindo? 3.500, qualquer modelo de sapato. 3.500 esses modelos aqui ou esses dois modelos aqui, ó, 3.500, opar, 3.500 somente. Vamos às camisetas, Natural World, meu velhinho, olha só, cada estampa, quanto cada camiseta? 1.500 cruzeiros, qualquer modelo de camiseta, 1.500 Chambers, 1.500 somente, só 1.500 cada camiseta, olha só, a cada estampa, não tem só Natural World, tem outras marcas também pra você conferir. Agora para as brotas, shortinhos e bermudas por quanto, Luiz? 1.990. 1.990, qualquer modelo de shortinho ou bermuda, 1.990, 1.990, essa aqui tem um detalhe no superbolso e na cintura. 1.990, essa aqui que tecido, o que é esse? Tactel. Tactel que não molha na água, super vantagem. Bermudas masculinas a partir de quanto? Também 1.990. A partir de 1.990, as bermudas e shorts masculinos. Jeans e calças de Sarja Color, a partir de... Qual o preço? Total, geral. 2.500, qualquer modelo de calça. Qualquer modelo de calça, 2.500, só 2.500, muita mamata. Agora, veja só, blusão de tecido, popeline, acolchoado, a partir de quanto? De 3.500. A partir de 3.500. Blusão de moletom, a partir de quanto? De 2.500. A partir de 2.500. E esses super ilusões aqui? 4.990, qualquer modelo. Qualquer modelo, 4.990. Natural World Modas. Adolfo Pinheiro, 3, 8, 4 lojas, 9. Sábado e domingo, das 9 às 18. Galeria Borba Gato. Venha, manéco!